DJ Yusaki, o maestro dos bailes, o bruxo da favela Tudo que eu posto, ela sempre reage Mas se é papo de encontro, arruma dificuldade Eu gosto de fuder, ô mulher você já sabe Faz a faz acontecer, brota com a xota aqui na base Faz a faz acontecer, brota com a xota aqui na base Faz a faz acontecer, brota com a xota aqui na base Faz a faz acontecer, brota com a xota aqui na base Faz a faz acontecer, brota com a xota aqui na base DJ Yusaki, o maestro dos bichos O novo bruxo da favela Tudo que eu posto, ela sempre reage Mas se é papo de encontro, arruma dificuldade Eu gosto de fuder, ô mulher você já sabe Faz a faz acontecer, brota com a xota aqui na base Faz a faz acontecer, brota com a xota aqui na base Faz a faz acontecer, brota com a xota aqui na base Faz a faz acontecer, brota com a xota aqui na base Faz a faz acontecer, brota com a xota aqui na base DJ Yusaki, o maestro dos bichos O novo bruxo da favela E aí E aí E aí